O G20 deve trazer mais de 10 mil visitantes a Buenos Aires, entre delegações de governos, funcionários, empresários, representantes de entidades internacionais, governamentais e jornalistas. Para garantir a segurança, a Argentina prepara um forte esquema de proteção. Cerca de 25 mil agentes de inteligência, policiais e militares foram mobilizados. Além disso, durante a cúpula, a capital argentina suspenderá os serviços de ônibus, metrô e trens. Um dos principais aeroportos da cidade, conhecido como Aeroparque, ficará fechado e será usado apenas para os voos das comitivas internacionais. O governo argentino intensificou ainda mais o esquema de segurança para a cúpula do G20 após os atos de violência do último sábado na região do entorno do Estádio Monumental de Nunes. Com o conflito entre os torcedores, o jogo entre Boca Juniors e River Plate na final da Copa Libertadores foi suspenso e jogadores e torcedores ficaram feridos. Para evitar problemas no trânsito da cidade, que tem quase 3 milhões de habitantes, autoridades decretaram feriado na sexta-feira e pediram que os portenhos aproveitem para sair da capital. Para os argentinos que decidirem permanecer em Buenos Aires, o apelo é para que não passem pelas áreas mais sensíveis, por onde circularão as 38 autoridades e chefes de Estado que vão participar do encontro. Entre os bairros afetados estão regiões de grande circulação de Buenos Aires, como o centro, os bairros de Puerto Madero, Retiro e aqui na Recoleta. Quem vive na região poderá ir e vir, desde que se identifique como morador e respeite as interdições. Eu penso que é bom que venham para a Argentina. É a primeira vez que se faz o encontro aqui e espero que se negocie bem e que surjam boas oportunidades para o país e para as outras nações. É bom que venham todos os presidentes ao meu país, para que façam reuniões e para tratar muitas coisas que se podem melhorar. Durante a cúpula do G20, o presidente americano Donald Trump fará a primeira visita a um país sul-americano desde que assumiu o cargo em 2017. Com isso, os olhos do mundo se voltam para a capital argentina para o embate entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping. Desde julho, China e Estados Unidos mantêm uma guerra comercial. A expectativa é que durante o G20, os dois países encontrem uma trégua. O G20, ele não é, ele não tem poderes para tomar decisões mandatórias da economia mundial. Mas, na medida em que ele é um foro de debate dessas questões, onde essas questões não podem deixar de estar na agenda. E é isso que é importante no G20, é que é o foco, como eu disse, a mídia internacional repercute, as opiniões são colocadas e aquilo cria uma certa pressão da opinião pública mundial. Hoje em dia. Tchau. Tchau.